E a partir de hoje a bola rola, voltam os treinos do Sampaio a partir de hoje à tarde, às três horas da tarde, na sede do clube, e nós vamos acompanhar amanhã no Bom Dia. A gente traz a reportagem sobre essa reapresentação aí do elenco do Sampaio Correia, a volta aí nesse ano de 2020, depois dessa parada aí por conta da pandemia. Bom Dia Maranhão termina agora, outras notícias você confere no nosso portal M10. Tenha um ótimo dia, uma ótima quarta-feira, amanhã a gente se encontra outra vez, às sete horas da manhã, depois do Bandeira 2 com muita informação. Vem aí o primeiro impacto e na hora do almoço, você sabe, fique ligado na Difusora, porque tem na Hora D aqui em todo o estado, tá bom? A gente se encontra então amanhã, tchau, tchau, até lá. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.